Algumas coisas fogem a qualquer explicação sensata. Uma delas é o senador Aécio Neves. Nunca vi uma figura tão blindada. Eu acabo de sair do Ministério Público e descobri que a delação do Marcos Valério, que aliás era exatamente para ver o mensalão tucando em Minas Gerais, na época em que Aécio Neves era governador e na época em que Eduardo Azeireiro também era governador, nessas duas épocas, essa delação voltou para Brasília. Está na mão do Janô. E de lá, penso eu, que só sairá para a mão do Gilmar Mendes. É impressionante como uma pessoa pode fazer o que fez, ter tantas provas contra e continuar tão blindado. Espero, doutor Janô. O senhor coloca isso para frente, porque daqui de Minas o caso dele voou de novo para Brasília. Obrigado.